Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, chicotada na medula, só Jesus que cura né galera Tamo aí mais uma vez, graças a Deus tô recuperando aqui da cirurgia que eu fiz lá no Saara de Brasília Logo logo vou tá postando um vídeo aí referente a cirurgia que eu fiz lá em Brasília Explicando etapa por etapa pra galera pegar aí e ver como que foi E também vou tá tentando toda semana colocar um pedacinho aí das minhas reabilitações Que eu fiz tanto no Saara de Brasília como no Saara de BH Hoje eu vou tá colocando aí um pedacinho, um trechinho, um pouco do que eu passei lá no Saara de Brasília Lá na reabilitação lá, uma parte que tem bastante vídeo ainda que vai rolar aí pra vocês verem Beleza? E mandar um forte abraço pra galera aí, né, do Minas Quad Rugby O Javali, né, o time de rugby aqui de Minas, né, o maior do Brasil, né O campeão aí, quatro vezes, né Agradecer toda a turma do Minas Quad Rugby Todo mundo, né, a galera toda Porque hoje o que eu, pode se dizer, né, muita coisa que eu aprendi Que eu, hoje eu conheço e tenho entendimento, né, e ó, muitas coisas que eu conquistei Foi através aí da galera aí do Minas Quad Rugby, né De todo mundo aí que sempre me deu apoio toda vez que eu precisei E aí me mostrou as coisas que eu tinha que aprender e evoluir, né Como cadeirante, como pessoa e etc Só agradecer a turma toda aí, né O vovozão, o meu amigão, né O Davi, todo mundo, o Juliano, a turma toda A galera toda, né E que Deus abençoe vocês aí Não tô nos treinos por conta da distância Mas tamo junto aí Firme e forte aí Uma vez já vali Sempre já vali Galera, curte o vídeo aí Pode ser pequenininho o vídeo aí da reabilitação Mas vai ter mais semana que vem pra vocês verem Dá um like, divulga, compartilha Se inscreva no canal, né E comentam e deixam sugestões aí Valeu, muito obrigado Que Deus abençoe o final de semana de vocês aí Tamo junto, galera Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me Take a look in the mirror What do you see? Do you see it clearer Or are you deceived In what you believe Cause I'm only human after all And you're only human after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me Oh, 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 oh Don't ask my opinion, don't ask me a lie And beg for forgiveness for making you cry For making you cry Cause I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put the blame on me Oh, some people got the real problem Some people out of love Some people think I can solve them Lord, heaven's above I'm only human after all I'm only human after all Don't put the blame on me Don't put the blame on me I'm only human, I've made mistakes I'm only human, it's all it takes to put the pain on me Don't put the blame on me I'm no prophet or messiah You should go lock him somewhere high Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it Got no way to prove it, so maybe I'm lying But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me 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 Don't put your blame on me